Olá pessoal, eu estou aqui com o Daniel, ele que é um dos organizadores desse mega evento aqui em Curitiba. Daniel, conta pra gente como é poder organizar um evento desse tamanho, organizar tudo isso aqui. É um sonho realizado, a gente fica muito feliz pelo esporte, está crescendo e consegui trazer tanta gente para praticar o esporte. Eu fico muito feliz de ver o sucesso que está sendo a segunda edição do EPO e eu acho que daqui pra frente é cada vez mais sucesso. E o que foi feito de melhoria do 501 para agora para o 502? Olha, eu acho que nós melhoramos muito a organização do evento, entendemos o que nós erramos, algumas coisinhas. São pequenos detalhes, o evento foi muito bonito primeiro já, mas são coisinhas que os jogadores passaram pra nós, o pessoal que gosta da gente passa e olha, melhora naquilo, o Farid mexe nisso. Então a gente foi trabalhando a questão de organização um pouco melhor desse evento, algumas melhorias na parte de... As parcerias melhoraram também nesse evento, a Harley Davis veio com a gente, a Hard Rock veio patrocinando o evento. Então assim, algumas coisas melhoraram e a gente, claro, vai ter coisas para melhorar para o próximo evento ainda, mas está chegando a um ponto que está difícil melhorar agora. E o que vem aí até o dia 11? Ah, nós temos o meio-evento, a pessoa vai jogar agora, começou hoje, o dia 1A do meio-evento do 502K garantido, né? Muitos eventos paralelos, são 640 mil em premiação garantida, mas o carro que já foi, né? Foi até ontem, que foi também um diferencial desse evento, foi um evento de boas-vindas. Então acho que nesse evento a gente acertou muitas coisas, conseguimos negociar preço da praça de alimentação melhor para esse evento. Então os jogadores elogiaram bastante, né? O preço de todos os que estão... da alimentação, do estacionamento, tudo isso a gente brigou pelos jogadores para fazer o esporte cada vez melhor. Tem e Pium Music também, não? Na Hard Rock, o pessoal que quiser participar não pode perder essa oportunidade. O primeiro lote agora é R$ 50,00 masculino e R$ 25,00 feminino, então já vai atrás, compra, porque está encerrando já o primeiro lote, porque ainda está sendo boas vendas, então a gente acha que vai lotar o terceiro andar da Hard Rock, que é só nosso. Tá certo, gente. Eu falei com o Daniel e eu sou a Nádia Rocha para o 502.